Olá pessoal, Fábio Akita. E uma coisa que eu venho fazendo bastante nos últimos 12 anos é dar palestras. Menos hoje do que antigamente porque literalmente eu tenho muito menos tempo. Não sou um palestrante perfeito mas acho que aprendi algumas coisas nos últimos anos que vale a pena compartilhar. E no final eu quero que vocês me vendam esta caneta. Vamos dividir esse episódio em 9 tópicos. O nono é o mais importante, então vejam até o final. Primeiro, não importa que ferramentas você vai usar. Se é slide.com, Google Slides, PowerPoint ou Keynote, coloque a menor quantidade de texto possível em cada slide. Na verdade, se você puder colocar zero texto é melhor ainda. Quanto mais texto você coloca nos slides, mais propenso você fica em ler os slides. E nenhuma audiência tem interesse em um apresentador que simplesmente lê os slides. Se for só pra ler, me dá os slides que eu leio sozinho. Os slides precisam complementar o que você está dizendo. Por isso é muito mais útil se você colocar fotos, ilustrações ou diagramas que ilustram o que você está dizendo. Segundo, se forem slides de código, muito cuidado. Se você sabe de antemão que os slides serão exibidos numa TV, por exemplo, que tem alto brilho e alto contraste, você tem mais liberdade na escolha de cores. Se você não souber ou for um projetor, nunca use fundo escuro com letra clara. Prefira fundo claro com letra escura, preferencialmente fundo branco com letra preta. E nunca use nada menor do que 21 pontos de tamanho da fonte. Um projetor projeta sobre uma tela branca. Então aproveita esse fato pra usar um fundo branco. Terceiro, esqueça tabelas cheias de números, gráficos muito detalhados, números muito exatos. Diga o que a plateia quer realmente saber. Ninguém se interessa se o número de vendas foi 69 mil 143 unidades ou se faturou 123 milhões 477 mil dólares. Números precisam de perspectiva. Diga, vendeu duas vezes mais que ano passado ou faturou 3 vezes mais que o último trimestre. Números relativos são bem mais marcantes do que números exatos. Quarto, adicione anotações em seus slides e use uma segunda tela. Sempre anote os pontos principais que você quer dizer em cada slide. Evite ficar lendo na hora da apresentação, mas é sempre bom ter os pontos principais, caso você esqueça de alguma coisa na hora. Além disso, digamos que você queira reapresentar seus slides daqui a um ano. Se tiver as anotações, vai se lembrar do que era importante falar. Hoje em dia você conecta um HDMI no seu notebook e ele vira uma segunda tela mostrando quanto tempo falta, o próximo slide e as anotações. Escreva pouco, coloque letras grandes pra conseguir ver rapidamente. Quinto, procure saber se você vai apresentar com formato 4x3 ou 16x9, ou seja, slides mais quadrados ou retângulos. Use todo o espaço que puder. Vai parecer mais profissional do que seus slides 4x3 ficando com cantos pretos verticais numa tela widescreen. Sexto, evite qualquer coisa envolvendo internet ou live coding. Eu sei que muita gente gosta de fogos de artifício e às vezes é legal mesmo de ver se o apresentador tem talento. Mas pra audiência faz muito pouca diferença se você tá digitando ao vivo ou se é uma gravação. Na realidade é muito pior pra audiência se acontecer uma falha no meio do caminho. Interromper uma apresentação por problemas técnicos é uma das piores coisas que pode acontecer. Ficar toda hora interrompendo de slide pra editor, pra terminal, de volta pra slide, um tanto de alt e tab é entediante ao extremo. Ninguém gosta e apesar da graça de poder dizer olha só funcionou ao vivo, no final todo mundo vai esquecer isso se o que você quer dizer ficar confuso. Simplesmente não faça. Se precisar fazer uma demonstração grave, no Mac você tem ferramentas como o próprio QuickTime, o ScreenFlow, no Windows você tem OBS. Configure seu ambiente pro terminal ter fundo branco como já falei acima, com letras enormes, com tudo maximizado, ou seja, tudo do jeito que é o oposto do que você provavelmente usa hoje. Eu, por exemplo, uso o tema Solarized Dark ou Groovy Box, que é excelente pra trabalhar, mas horroroso pra apresentar. O tema Mac Classic é o melhor pra slides. Uma gravação de um live coding tem exatamente o mesmo efeito no final com a vantagem que você pode repetir várias vezes e o resultado é 100% previsível todas as vezes. Sua audiência agradece. Faça backups das suas apresentações. Coloque em OneDrive, Dropbox, leve em pendrive. Já vi muitos problemas por causa da falta de ter um backup. Nunca confie no seu notebook apenas. Ele pode falhar. E de preferência tenha uma versão em PDF que pode ser aberta em qualquer computador. A qualidade vai cair porque não tem animação nem transição, mas na pior das hipóteses ainda é melhor do que ficar com zero slides. Eu já passei por isso então não custa se precaver. Só porque nunca aconteceu não quer dizer que nunca vai acontecer. Oitavo, treine. Quando terminar de editar seus slides, apresente em voz alta pra você mesmo. Pelo menos umas duas vezes e cronometre. Toda vez que você vê que dá uma travada no mesmo lugar, pode ser que o slide em questão não seja tão bom quanto você imaginava que fosse ser. Talvez você precise mudar de lugar. Você vai notar que algumas partes são mais longas do que você imaginava e as partes importantes ficaram curtas. Então arranque fora alguns slides, coloque algumas no lugar. Esse é o processo de edição. A maioria dos palestrantes de primeira viagem vai só adicionando slides e quase nunca arranca fora. É como o programador iniciante, que acha que só avança se pode ficar adicionando código. Apagar coisas pra ganhar balanço é parte importante do processo. No final, você não quer que sua audiência fique entediada. A pergunta que você precisa fazer é, os slides estão reforçando a mensagem da apresentação ou viraram tangentes que apesar de parecerem importantes pra você, no final não está contribuindo pra mensagem? Ok, essas são as 8 dicas que sempre me ajudaram. Mas tudo isso que eu acabei de dizer não tem importância nenhuma se você não entender a nona e última dica. Qual é a mensagem? Essa é de longe a parte mais difícil. Eu levei anos pra entender isso e até hoje eu ainda tenho problemas com isso. Deixar uma mensagem clara no final. Uma palestra tem no máximo uma hora. É muito pouco tempo pra ensinar código passo a passo. É impossível ficar uma hora mostrando código e achar que a audiência vai sair com alguma coisa prática. Screencasts são bons formatos, porque o usuário pode pausar, pode voltar alguns minutos, repetir várias vezes, mas uma palestra ao vivo é completamente diferente. Vocês assistiram o filme Lobo de Wall Street? Tem uma passagem que eu achei sensacional e que já foi discutido muito porque é um clichê em muitas entrevistas de emprego. É isso que você tá fazendo numa palestra, vendendo a caneta. E quais são os jeitos errados que todo mundo faz? Primeiro você começa tentando se vender. É a parte mais entediante de uma palestra quando o apresentador gasta 10 minutos listando seu currículo. Eu fiz isso, estudei aquilo, já trabalhei na multinacional X, na startup Z. Diga somente a parte que é relevante a palestra. Uma introdução do apresentador tem que acabar em um minuto no máximo. Segundo, você passa um tempão descrevendo a caneta, a qualidade de construção da caneta, os materiais, a fábrica onde foi feita, a biografia dos designers, quão ambientalmente correto é a produção dessa caneta. Terceiro, você passa outro tempão demonstrando a caneta. Olha a precisão da linha, como é suave no papel, como a tinta não borra, como as cores são vivas, como não escorrega na sua mão. E depois de tudo isso, você não vende a caneta. Você gasta todo o seu tempo falando de você, falando das qualidades da caneta, mas não quais reais problemas ela resolve pra audiência ou porquê alguém devia se importar. Você pode ter a caneta mais evoluída da face da terra em termos de qualidades, mas isso não importa tanto quanto você pensa. Sendo mais específico pra nossa área, essa caneta pode ser um novo framework, uma nova linguagem ou algo assim. Ok, você apresentou como no Netflix ou Facebook, ela é capaz de aguentar 20 milhões de transações por segundo. Bacana. Quem da sua audiência tem o problema de 20 milhões de transações por segundo? 99% tá batalhando pra conseguir terminar o produto, ter um acesso, que dirá milhões. Que diferença faz sua nova tecnologia nesse cenário? Você assume que se o Google ou Facebook ou Netflix usam, então deve ser bom pra todo mundo. Mas não, tá errado. Ninguém é o Google ou o Facebook ou o Netflix. O problema é que normalmente todo palestrante faz a palestra usando como base ele mesmo, as próprias circunstâncias. Ou pior, simplesmente repetindo o discurso dos outros sem nunca ter de fato batalhado centenas de horas sem dormir pra entregar um produto e aguentar ele de pé. Uma palestra é um pitch de vendas. Você quer que sua audiência compre sua solução. Mas sua solução não é universal. Então, a parte mais importante da palestra. Em vez de ficar mostrando dúzias de códigos de porquê teoricamente ela funciona, gasta mais tempo explicando de que maneira ela soluciona problemas do mundo real, da maioria das pessoas. Esse insight é importante. O como a ferramenta funciona, qualquer um pode entrar no Google e procurar. Mas pra ele ter esse interesse primeiro, ele precisa ser convencido de que há chance disso solucionar um problema real. Senão a apresentação vai ser só mais um panfleto de marketing sem nenhum valor. Uma palestra é um exercício de vendas. Vendas tem a ver com convencimento. Pra convencer uma plateia, você precisa se conectar a ela. E pra se conectar a ela, você precisa contar uma boa história. Que toque no emocional, nas dores reais, não no ideal dogmático do panfleto de alguma grande empresa. E essas são minhas dicas. Fazer palestras não é fácil. E você não precisa acertar tudo de uma só vez. Eu vim fazendo, errando e melhorando ao longo de mais de 200 palestras. E você, tem dicas pra compartilhar? Não deixe de comentar abaixo. Se gostou do episódio, mande um joinha, assine o canal, clique no sininho e nós vemos na próxima. Até mais! Receita me a pen. Seja me a pen. É uma pen que é uma boa para tirar algumas boas de vida de sua vida. Você pode lembrar a pen de… Excelente me a pen. Bem, esse pen funciona e eu percentei prefiro... Eu amo essa pen, e eu...